Você já parou pra pensar como deve ser a rotina de uma atriz no dia da pré-estreia do filme dela? Pois é isso que o Mika Rocha veio descobrir com a nossa convidada atriz maravilhosa, super especial, que cedeu esse espaço pra gente mostrar pra vocês curiosidades do que ela faz antes da pré-estreia. Vem comigo, vocês vão amar a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Oi! Oiê! A gente vem invadir seu espaço. Eu sei. Olha como você me pega. Olha só a intimidade da nossa estrela da noite aqui. Ela de roupão, fazendo a unha, já maquiada. Um beijo. A Letícia Braunstein aqui. Momento costura. Momento costura aqui na roupa que a Fê vai usar hoje. Isso que a gente fez sob medida pra ela. Ai, que especialista pra hoje. Chique! O que ela vai usar? Ela vai usar o macacão de renda guipi, que eu não vou mostrar tudo agora, já pode mostrar um pouquinho, ou melhor na hora que ela for vestida. Olha, eu acho que no corpo dela vai ficar maravilhoso. Mas a gente pode dar uma espiadinha aí no que vocês estão fazendo. A gente tá nos últimos ajustes, que sem eles não tem graça, né? Exatamente. Olha que lindo. Não existe roupa sob medida sem os últimos ajustes. Olha que maravilhoso. A gente tá falando do super filme que estreia dia 8 de julho pro Brasil todo, né? Silada.com, que tem no elenco Bruno Mazzeu, Carol Castro. Carol Castro, Cabela Nascimento, Sérgio Lourosa, Luiz Miranda, uma turma menor. Agora a Fê me conta, como é que é o dia da pré-estreia, assim? 9h30 da manhã, tomei um café. Aí do café, subi, maquiei com o Ricardinho Tavares, que daqui a pouco você vai conversar e conhecer também. Vamos saber tudo. Vê lá do Rio, arrasa, muito bom. A coletiva, o que aconteceu? 10 horas da manhã, lá no shopping mesmo, eles passaram o filme pra imprensa. Então assim que acabou o filme pra imprensa, o elenco chegou. Então a gente senta, aquela coisa bancada. Fernanda Paz, ele é minha atriz. Aí tem o nomezinho de todo mundo. Muito legal, muito divertido. E aí depois disso, a gente veio pro hotel, eles preparam algumas salas pra receber todas as TVs do Brasil inteiro. Aí depois você vai falar com o pessoal da web, que é muito importante. Então é uma correria mesmo. Aí você já vai pra pré-estreia, chega lá, é um outro boom, um monte de foto, um monte de coisa, assiste o filme. Aquela ansiedade de encontrar a família, os amigos, ver o que todo mundo vai achar. Ainda mais eu que sou daqui, né? E aí depois disso ainda tem um after, ainda tem uma festa. E aí amanhã, vou embora pro Rio e tudo de novo, só que lá. Como é que foi fazer o Cilada Fri? Mas eu vi que foi muito divertido de fazer. E eu tô meio a susto, porque você é Fernanda do filme também. É, eu tenho isso. Mas é uma brincadeira que vem da série. Pois é, que todo mundo... O Bruno é Bruno, a Débora, quando fazia, era a Débora. Então eu manteve isso. Eu também tô meio a susto. Quando ele decidiu que ia ser Fernanda, eu... Fernanda? Mas vão achar que sou eu. Será? Rolou um estranhamento, mas depois ficou normal, assim. E eu achei... Uma crise de identidade. Quem não sabe, né? A Fernanda namora o Bruno, que é o papel da Fernanda e do Bruno. E ela é namorada dele, né? É, e aí ele trai ela. Então é grave. E ela, por impulso, coloca um vídeo na internet, no momento de intimidade deles ali, onde ele tem uma ejaculação precoce. E aí a cilada tá feita. Acho que a maior cilada mesmo é a cilada.com, né? É a cilada da internet. Tem que assistir, gente. Não, tem que assistir. É muito bom. O Bruno é um cara que não dá pra enjoar. Ele sempre surpreende, sabe? Ai, que fofo! Atenção de todos vocês. Eu não sei o que dizer. Você me paga! A dona Fernanda deixou um recado. O senhor abriu seu computador num tal de intúbio. O vídeo caiu na internet. Ai, meu irmão, não pisca não, senão você vai perder. Tem certeza de que quer gravar? Claro, é porque não. Só pra gente? Já. Foi meio rápido, né? Não foi bom. Como vocês descobriram isso? E ele caiu na maior cilada. Isso espalha rápido demais. O autor da beleza da Fê hoje, né? Tanto pro dia quanto pra noite, é o Ricardo Tavares. Eu tô falando de dois makes que ela fez, porque a Fê se maquiou pra coletiva de imprensa e agora pra pré-estreia, né, Ricardo? Isso, exatamente. Como é que foi o make do dia? O primeiro make que nós fizemos foi uma maquiagem pro dia. Aquela maquiagem que parece que você não fez nada, né? Tipo, só uma correção de olheira, dá uma iluminada, né? Você favorecer os seus pontos e apagar também o que não te favorece. Então, rímel, um cíliozinho postiço que é básico, né? Básico, a gente ama. Um blushzinho de saúde, boca nada também, que eu acho que assim, como você vai estar ali falando o tempo inteiro, o dia inteiro falando, se você bota uma boca marcada... Dá trabalho, né? Dá trabalho e você percebe que o batom tá acabando, né? E hoje à noite, que é a pré-estreia, foi uma maquiagem mais forte, né? Isso, uma maquiagem mais marcada, né? Você marca o preto, levanta esses traços dela, dá uma levantada no olhar também, você vê que a gente faz aquele cantinho aqui do lado que você levanta, né? Ilumina também esse olhar embaixo também, pra você aumentar. E assim, um truque legal, uma dica legal, é quando você tá com o olho muito preto, se o olho for pequeno, você pode colocar um bege meio acetinado. Bom, dicas do Super Profissional que deixou a Fê maravilhosa. E agora a gente vai correr pra ver essa pré-estreia, né? Vamos, com certeza, tô tão linda, né? Que eu tô curiosa. Ótimo. Obrigada. Agora você tá linda, pronta, chiquérrima, deixa eu ver. Nossa, amei, Fê. Gostou? Eu vi esse macacão, foi lindo, né? E vocês vão conferir aí o cilada.com, que eu tô mega animada pra ver. Vocês vão ver dia 8 de julho no cinema. A partir de 8 de julho no cinema. Então adorei, adorei acompanhar a sua magia. Obrigada, amei, também. Além da quentinha, a gente acompanha aqui o dia da Fê. Até a próxima. Tchau. Tchau.